Olá, meu nome é Anja Valianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. E o livro que eu trago hoje para apresentar para vocês é Altos Voos e Quedas Livres, de Julian Barnes. Esse foi um livro, uma grata surpresa, porque eu estava, foi um período da minha vida que eu estava lendo muito sobre o luto, porque eu estava escrevendo meu trabalho, um trabalho científico, de conhecimento científico, então eu estava lendo para sensibilizar, ouvir, assim, de uma certa forma, ouvir, né, através da leitura, mas saber o que outras pessoas pensavam sobre o luto, sobre suas experiências, e dei de cara com esse livro maravilhoso. Então é um livro que eu recomendo que seja lido de uma vez só, um livro que não dá para parar. Ele só tem três capítulos, é o pecado da altura, no nível do chão e a perda da profundidade. Julián Barnes escreveu esse livro quatro anos após a morte da esposa dele. E foi quando ele conseguiu vencer o luto e conseguiu falar sobre tudo aquilo que ele passou, o estranhamento da vida, da continuidade da vida, sem a companheira de 30 anos. Então o livro, ele é maravilhoso, porque ele começa assim, você junta duas coisas que nunca foram juntadas antes, e o mundo se transforma. As pessoas podem não reparar na hora, mas isso não importa, mesmo assim o mundo se transformou. Então ele fala, ele junta o balonismo com a fotografia, e depois ele fala do luto. E aí você pensa, por que o balão, por que a fotografia, e por que o luto depois? Os dois primeiros capítulos, ele usa como pano de fundo a preparação do leitor para entrar no terceiro capítulo, que é extremamente denso e muito sensível. Bom, no primeiro capítulo ele fala sobre a experiência do Félix Nada, que ele era um jornalista, um jornalista, fotógrafo e balonista, que ele aproveitou a experiência dele com o balão e a fotografia para poder fotografar de cima. E graças a essa experiência, eles começaram a mapear melhor as cidades e registrar. E apesar dele não ser exatamente um marido muito fiel, ele ficou ao lado da esposa quando ela adoeceu e ficou no estado vegetativo. Então o primeiro capítulo do livro é tudo que sobe, tende um dia a descer. Então é a experiência de você flutuar com o amor, mas que você vai despencar, porque toda história de amor é uma história com um final trágico e infeliz. Ou porque as pessoas se separam em vida, ou porque a morte vai separar um dia. No segundo capítulo, ele fala do romance não muito bem sucedido do Bonabai e da Sarah bem árdua. Então ele segue, segue, segue a Sarah e dá em nada, um romance que não foi muito feliz. E aí no terceiro capítulo, enfim, ele deixa essas pessoas e fala dele que voou, que subiu, que foi no nível do chão e caiu quando perdeu a companheira. Nesse capítulo, no terceiro, que é o capítulo muito especial, ele vai falar sobre a difícil continuidade de quando você perde a pessoa que você ama. Ele viveu durante 30 anos com a Pathy Canavá e ele só teve 37 dias para elaborar a perda dela, então foi muito pouco tempo, porque ela recebeu a notícia de que ela tinha um câncer no cérebro e 37 dias depois ela morreu. Nem tudo, claro, foram flores, né? Nem tudo foi flores na vida deles. Porque houve uma separação do casal na década de 80 e ele não menciona isso no livro. que inclusive ela se apaixonou, ela se relacionou com a Janet Winterson e inclusive o livro que ela escreveu, chamado A Paixão, pode ter sido relacionado a esse caso com a Pathy. Mas ele deixa isso, ele prefere só colocar aqui a difícil continuidade. E só quem perdeu uma pessoa que era muito especial e teve que continuar sem, é que pode entender a dimensão do luto. Porque o luto, ele não é uma doença, né? O luto é o preço que você paga por amar. O luto, ele só acontece onde existiu o amor. Se você não ama, por que você vai sofrer a perda de uma pessoa? E essa pessoa, ela é arrancada da vida. Então, o luto é aquele vazio, é o estranhamento da ausência, da retomada do convívio das pessoas, de você ter que voltar para o lugar e começar a olhar e não ter mais nada. Aquela pessoa não vai mais entrar, aquela pessoa não vai mais chegar, ela não vai mais sair, você não vai mais ouvir a voz. Então, é um barulho, é assim, é um silêncio, um barulho silencioso, né? É um silêncio ensurdecedor. A ausência faz muito barulho, faz muito barulho. E ele teve que viver com isso. Então, ele vai falar sobre a experiência que ele teve com as pessoas que vieram falar do luto para ele e as pessoas que estiveram relacionadas a essa perda e ele mesmo durante essa caminhar que ainda está acontecendo, né? Então, é com muita sensibilidade que Julian Barnes escreve sobre essa experiência terrível da vida dele, da amputação da companheira de 30 anos. O luto, ele tem um tempo para existir. Ele pode adoecer a pessoa e pode levar, inclusive, a pessoa à morte. Então, é preciso que se elabore a perda. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam chorar quando elas sentem vontade e tudo aquilo que, às vezes, outras pessoas vêm dizer para o enlutado, tende a piorar sensivelmente, né? Ah, mas já viveu tantos anos, não interessa, a gente quer a pessoa aqui. Ah, não vai sofrer mais. Mas a gente também não queria que sofresse, a gente só queria a pessoa aqui. Então, é tão difícil lidar com a perda, é tão difícil lidar com essa separação. Então, esse livro, assim, tão pequenininho, né? Tão fininho, vai tratar do voo, né? E você está, a realidade da perda e, de repente, você despenca. Então, essa é a mensagem do Altos Voos e Quedas Livres. Esse livro aqui, que ele foi lançado para a editora Rocco, Julian Barnes, e fala sobre a perda dele e o luto. E é um livro que altamente recomendo para todo mundo. E, para mim, foi ótimo. Eu espero que para você também seja. Então, se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo, assina o canal, se você não assinou ainda. Obrigada e até a próxima. Tchau. Esse livro aqui, essa edição, em particular, é muito interessante porque ela vem com um prefácio e um pós-fácio que enriquece o conteúdo absurdamente. É um livro que eu recomendo que seja lido de uma tacada só. Não pare no meio do caminho, porque esse livro aqui, é claro, que vai ser lido de acordo com a experiência de cada um. Então, você pode ler como sendo um realismo médico de cunho psicológico. Ou, você pode ler como se fosse um thriller, um terror, um livro de terror. Ou, você pode ler fazendo críticas sociais, porque ele é cheio de metáforas.